Se eu tivesse que escolher entre o mais belo desse mundo ou você Adivinha só, escolheria você, você é meu mundo Se eu tivesse que dizer alguma coisa que me traga paz Eu diria seu nome, a voz pra mim é você quem traz Teu sorriso fala mais que mil palavras A tua boca diz o que eu quero escutar, você e eu Você me complementa, teu sorriso fala mais que mil palavras A tua boca diz o que eu quero escutar, você e eu Você me complementa, cê chegou assim, então de repente sim Quando já nada fazia sentido para mim Eu tinha tantas coisas, cê encaixa em minha mente Você fez todas elas, combinava perfeitamente Eu sei o que dizer, só tenho a agradecer somente pelo fato de você aparecer Em minha vida pensava que tudo tava perdido Aí chegou você e deu a tudo um sentido Obrigado pelo tempo todo estar comigo E muitas outras vezes ser esse ombro amigo Quando mais preciso de você, você tá lá É tudo bem assim o que hoje eu sonhei pra mim Teu sorriso fala mais que mil palavras A tua boca diz o que eu quero escutar, você e eu Você me complementa, teu sorriso fala mais que mil palavras Você me cumprimentaие Essa tua boca diz o que eu quero escutar, você e eu Você me cumprimenta Você me cumprimenta Você me complementa